Todos imaginam histórias trágicas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas vocês já pensaram que histórias de amor também possam ter acontecido? Pois então, e se eu lhes disser que várias provavelmente aconteceram, mas uma ficou tão famosa que virou música, composta e executada pelo mais famoso cantor brasileiro daquela época. Você acreditaria? O cantor era o Vicente Celestino, pessoa muito famosa e reverenciada naqueles anos tão difíceis da história. Ele possuía muitos sucessos tocados rotineiramente nas rádios. Por exemplo, a famosa Webrio. que virou até filme. Mas como uma história de amor durante a Segunda Guerra virou música do Vicente Celestino? Querem saber? Então irei lhe descontar. Em julho de 1945, o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, fez uma grande festa lá no Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, em homenagem aos pracinhas brasileiros. Entre esses pracinhas estava o Tenente João Pedro Paz, que todo triste e choroso contava aos compatriotas suas desventuras. Todos estavam admirados, pois que desventura poderia ter um jovem rapaz que foi à guerra, via o inferno, voltou vivo, íntegro, sem ferimentos aparentes? Então, ele começou a contar a sua história. Ele era do Rio Grande do Sul e tinha se alistado aos 17 anos e foi chamado a integrar a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, depois que o Brasil entrou na guerra. Em 2 de julho de 1944, ele embarcou no Rio de Janeiro em um navio americano com destino à Itália. Ele tinha a função de soldado volteador e ele usava um fuzil semiautomático. Assim como outros jovens brasileiros, ele embarcou de encontro ao inimigo. Em março de 1945, um pouquinho depois, num dia de sua folga, João Pedro e seus amigos de farda foram ao baile. Era no Cinema Garibaldi e era durante o dia na comuna de Pécia, na região da Toscana. Eles estavam se divertindo bastante, bebendo e aproveitando a folga quando começou a tocar a linda música Moonlight Serenade, que contava sobre como os olhos da pessoa amada estavam brilhando como as estrelas de uma noite. Nesse exato momento, seus olhos encontraram os olhos de uma linda italiana, que depois ele ficou sabendo que se chamava Ioli e tinha apenas 17 anos. Sem separarem seus olhares, João Pedro atirou para dançar. Foi mágico e encantador aquele momento. O cupido estava em um dia inspirado e os dois se apaixonaram antes mesmo que terminasse a música. Foi um romance tórrido e apaixonante. Ele sempre encontrava uma maneira de se comunicar com a amada, fosse por carta ou pessoalmente. João participou de muitas campanhas, tornando-se tenente. Viveu muitos momentos terríveis, conseguindo sobreviver a todos eles, pois tinha prometido a Ioli que se casaria com ela. Palavra de homem deve ser cumprida, custe o que custar. Claro que boa sorte, a esperteza ajudaram muito, mas eu gosto de imaginar que o amor dos dois superou a morte e a guerra. Ele tornou-se herói de guerra e a Feb mandou-o de volta para o Brasil. Ai, meu Deus, assim ele foi separado da Ioli, que guardaram em seu ventre a prova desse amor e cora. Nesse ponto da história, João Pedro, possuído pela emoção, teve a voz embargada e calou-se. Ao lado desse grupo de amigos, lá no cassino da Urca, estava o ilustre cantor Vicente Celestino, que ouvindo todo o relato, decidiu fazer uma canção aos apaixonados, que talvez nunca mais se vissem. A música recebeu o nome de Mia Gioconda e tornou-se um sucesso estrondoso. Mas a história não termina aí. O que aconteceu com o casal? Qual foi o desfecho da história? Ah, o final dessa história é mais linda ainda. Pois o João Pedro honrou a sua promessa. Casou-se com Ioli, tredice por procuração e conseguiu fazer com que ela viesse para o Brasil. Ela trouxe o pequeno Pedrinho, fruto do amor dos dois. E depois de alguns anos, tiveram mais uma filha chamada Ana Maria. Eles viveram inseparáveis por 75 anos. Até que em 16 de setembro desse ano, desse estranho ano de 2020, aos 98 anos, João foi chamado ao descanso eterno. Fica aqui a nossa singela homenagem ao herói que foi João Pedro Paz. E nas suas próprias palavras, ele disse assim, o espírito do velho soldado permanece vivo, cravado na lembrança e no coração de todas as gerações do presente e do futuro. que assim seja. Dois é bom, três é de mar, venho das praias sedosas, das montanhas alferosas, dos pampas, do cerigão.